Ô, meu pai, isso aqui. Virgínia Fonseca, conhecida influenciadora digital, revelou, na quarta-feira, dia 23, em suas redes sociais, a aquisição de um item de luxo que chamou a atenção dos seguidores. Trata-se de uma bolsa da prestigiada marca Hermes, no valor estimado de 500 mil reais. Vocês viram isso aqui? Esse é o nosso momento consciência de classe. Porque isso aqui rodou a internet, eu vi isso aqui sendo falado, sei lá, no Twitter, no Instagram, no Threads, no TikTok, em todos os lugares, tinham pessoas falando sobre isso aqui. E muitos criadores, inclusive a Tia Mar foi uma, que comentou sobre, ai, meu Deus, o valor de 10 casas populares. E ai, as pessoas foram rebater e tal. E ai, a partir daqui, eu acho que a gente tem algumas coisas para conversar, sabe? Primeira coisa é, eu fui averiguar mesmo, né, essa questão de bolsa de 500 mil. porque colocaram no Twitter, o Twitter tem a possibilidade agora de você fazer notas, que é você colocar embaixo daquela notícia, se você acha que aquilo está mal explicado, que aquela notícia não é exatamente verdadeira e tudo mais, você pode colocar um contexto ali. E ai, eu vi uma nota em uma dessas notícias dizendo que a bolsa, na verdade, não era 500 mil, que a bolsa era cotada em 50 mil reais. Cara ainda, porém, muito diferente de 500 mil reais em uma bolsa. E ai, eu fiquei nessa dor, falei, gente, será que é isso mesmo? Será que todo mundo noticiou errado? Ai, eu fui atrás dessa bolsa. e é por aí mesmo, né? Essa bolsa aqui, né, ó, a da Virgínia. É a bolsa da Hermes. Essa aqui da Hermes, ó, 79 mil e 500 dólares. Na cotação atual, dá um pouco mais de 400 mil. É muito dinheiro numa bolsa. E ai, qual que é a questão que eu quero tratar aqui? É que eu vi, enfim, independente do valor real dessa bolsa da Virgínia, a questão é, a notícia que a gente tem aqui é que essa bolsa custa 500 mil reais. E ai, quando as pessoas foram questionar sobre, falar, meu Deus do céu, 500 mil reais é muito dinheiro. É uma grana que muitas pessoas não vão ver a vida inteira. Sabe? É... É muito dinheiro dinheiro e ai uma pessoa consegue pagar isso numa bolsa. Ai, muitas pessoas que são pobres, inclusive, foram comentar que ela tá, se ela tá gastando com o dinheiro dela, ela, ela tem todo o direito de gastar, que ninguém tem nada com isso, é... Que se ela tá conseguindo gastar, é com o mérito dela. esse lugar do mérito, né? E ai, eu fiquei pensando muito, muito sobre o quanto a gente vive num sistema perverso, porque ele faz duas coisas com a gente. A ideologia desse sistema introjeta na gente primeiro o pensamento de que a gente tem que proteger a pessoa rica pelo direito dela de gastar numa bolsa ou que a gente não vai ver numa vida, porque vai que eu vou ser a próxima pessoa rica. Né? A ideia é o sonho de que daqui a pouco serei eu. Então, eu tenho que proteger esse rico, porque, na verdade, eu tô me protegendo como futura pessoa rica de amanhã, porque eu vou ser a escolhida, eu vou ser a abençoada, eu vou ser a pessoa diferenciada, diferente desses fracassados, e eu vou conseguir também ter tanto dinheiro ao ponto de comprar uma bolsa de 500 mil. Então, a gente se acostuma com o sistema que a gente tem, um monte de pessoa na rua, um monte de pessoa passando fome, a gente tá falando da Virgínia inserida dentro de um contexto familiar onde, semanas atrás, a fazenda da família foi exposta como tendo tido trabalho escravo com pessoas em situação degradante, degradante, mas as pessoas ainda assim se põem a defender o direito da Virgínia de comprar uma suposta bolsa de 500 mil reais porque elas acham que elas vão ser as próximas a ter esse poder aquisitivo e a maioria dessas pessoas nunca vai chegar perto disso a maioria de nós nunca vai chegar perto disso e a gente nem deveria querer isso a gente deveria querer um sistema muito mais justo pra todo mundo e não que pouquíssimas pessoas concentrem tamanha riqueza e aí a gente tem outro ponto que é o ponto do mérito né então se a Virgínia comprou uma bolsa de 500 mil foi porque ela mereceu comprar uma bolsa de 500 mil e aí o que é esse mérito é a exploração do trabalho alheio Virgínia está há anos divulgando jogos de azar nas redes sociais dela dizendo para as pessoas pobres que seguem ela porque não é rico que segue a Virgínia é pobre com o sonho de ser rico que fica ali como se tivesse sabe quando o cachorro está olhando o frango na naquelas máquinas sabe é isso é a pessoa pobre que fica ali almejando aquela vida de luxo de ostentação e aí vendendo essa ideia de com jogo você consegue ganhar uma graninha extra ela até um pouco tempo atrás fazia um monte de publi não declarada vendia uns produtos assim que eu ficava gente como como que ela está fazendo esse trambique produto que era para colocar no celular porque ela dizia que ela estava com muita dor de cabeça e que tinha a ver com as ondas magnéticas do celular e aí tinha um produto que desmagnetizava o celular que é um produto que claramente não faz nada nada mas ela fazia publi daquilo e aí depois fez a marca dela e vendendo uma base que não que não que sei lá que não vale nem 50 reais a 200 reais toda essa trajetória da Virginia que a gente conhece para ela chegar hoje nesse tanto de dinheiro acumulado mas as pessoas ainda dizem que é mérito gente pessoas que acumulam riqueza nessa magnitude não o fazem sem a exploração do trabalho alheio não tem como são muitas pessoas trabalhando muito e ganhando muito mal e acreditando nessa ideologia para deixar pessoas como a Virginia com muito dinheiro então assim é muito doido ver que uma coisa como essa uma notícia como essa que deveria revoltar o povo brasileiro porque a gente está falando que um povo cada vez mais miserável mesmo gente a nossa vida está ficando cada vez mais difícil as pessoas acham lindo batem palma e isso aqui é lifestyle isso aqui faz ela ser mais rica mais famosa do que ela é sabe sem constrangimento nenhum sem constrangimento nenhum sabe é é muita maluquice gente é muita ideologia é muita mentira que contaram para a gente e que continuam contando sabe deixa eu ver o que vocês estão falando aqui infelizmente as pessoas não problematizam o consumo seja pelo valor preço seja pelo impacto ambiental do produto é é muito pelo contrário né a gente não é levado a a problematizar a gente é levado a exaltar a achar que essas pessoas são diferenciadas que elas são incríveis que elas são melhores que a gente que elas são e eu tube des 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 Obrigado.